Fala galera, beleza? Pezinho aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E pessoal, eu queria a partir deste vídeo aqui trazer uma minissérie onde eu vou estar mostrando pra vocês a mecânica e algumas dicas sobre algumas instâncias. Então a gente vai começar com a da Keslas e depois a gente vai iniciar a do Mungus. Essas são as duas principais, as duas primeiras na realidade, são as mais fáceis, porém tem uma delas que tem algumas dicas e algumas coisas que tem que ser feitas, ok? Então eu vou estar deixando o vídeo rolando aí e aí eu vou estar narrando alguns trechinhos pra vocês onde a gente precisa ter algum pouco de atenção, ok? Existem alguns pontos que a gente precisa ter de atenção na Play, beleza? Uma delas é esses arbustos que parecem um chicote que fica dando na gente. Se pegar isso daí e você é nível baixo, mano, pode magoar. Então fiquem atentos, eles dão a deixa pra você poder esquivar criando esse rastro vermelhinho no chão. Então fiquem atentos pra vocês não tomarem danos desnecessários, ok? Sempre estejam falando com essas pedras, elas são pontos-chave, né? Essas inscrições aí onde vocês vão ter que falar com as pedras, né? Interagir pra que os monstros venham e vocês tenham que matar os mobs, ok? Até então é muito simples, muito fácil. Como eu costumo dizer pra todo mundo, é muito bom vocês terem um grupo bem equilibrado, né? Pra que todo mundo tenha o seu lugar e tenha a sua função, certo? Esses sacerdotes aqui, eles são bem chatos, no nível mais baixo, né? Eu tô conseguindo matar porque eu sou nível alto, mas no comecinho do game, se você tá level 30, level 40, você às vezes pode ter uma dorzinha de cabeça. Nessa ponte aqui, vai ter algumas partes onde vai ter alguns galhos que podem causar um dano. Então, fiquem espertos e procurem se movimentar em grupo, certo? Falando novamente aqui, interagindo com as pedras pra summonar os monstros, pra ter mais uma onda de monstros pra gente poder destruir. Tá então, simples. Com a ajuda do grupo aí, a gente consegue levar os monstros tranquilamente. Sempre ficando de olho, porque às vezes o NPC a gente precisa estar conversando com esse barmonde aí. Então ele vira e mexe e tá falando onde a gente precisa chegar no nosso objetivo. Um deles é recolher uma carta que diz da falha desse paladino Abyss aí. Então ele foi tentar enfrentar o maguinho, o Keslas, e aí acabou não conseguindo e foi derrotado. Aí ele deixou uma carta. Aí a gente vai conseguir, depois desse trechinho, poder enfrentar os discípulos do Keslas. Até então, eles vinham somente em um. Agora nessa parte vem três, então fiquem bem atentos. O grupo bem disposto aí, bem diversificado, consegue curar, causar um dano em área. E consegue levar os três mobs de uma vez, tranquilamente, beleza? Pessoal, mais uma vez, fiquem atentos com as trepadeiras aí. Que com o rastro vermelho pode causar um dano desnecessário aí. E fazendo com que vocês cheguem no boss aí com pouca vida. Isso aí pode acabar sendo um pouco de transtorno pro sacerdote, ok? O Keslas não tem... É... Kesleias, perdão. O Kesleias, ele não tem muito segredo. Ele é um mago aí que pode ter alguns ataques em áreas chatos. Mas se vocês ficarem atentos aí, em bastante movimentação, conseguem evitar tranquilamente aí os ataques dele. E consegue levar ele numa boa, beleza? Próximo tá sendo o Mongos. Esse aqui é uma instância um pouquinho mais diferente. Ela fica nos esgotos. E aí a gente pode encontrar esporos e alguns besouros, beleza? Então fiquem sempre atentos. Nesse trecho aqui, gente, existem algumas máquinas que ficam soltando umas névoas. Que pode deixar você em poison. Então fiquem bem atentos aí. Importantíssimo o sacerdote sempre tá acompanhando o grupo pra tá sempre curando a gente. Pra que não ocorra falhas e acaba morrendo desnecessariamente. Lá atrás, vocês puderam observar que tem umas alavancas. Nessa instância a gente precisa acionar duas pra poder tá liberando o acesso até o boss. Beleza? Fica nesse trecho aqui. As duas vão estar sendo protegidas por essas aranhas argos aqui. Elas são bem chatinhas quando você tá no level mais baixo. Mas com uma PT, como eu falei, bem consistente aí, com bastante diversidade, vocês conseguem levar numa boa. Terminando de matar o mob, aciona a alavanca e aí vai liberar o caminho até o chefão. Que tem uma mecânica um pouco diferente. E eu vou dar uma dica pra vocês aí como é que faz pra passar ele numa boa. Algumas pessoas podem até já saber, mas é sempre bom tá dando uma frisada. Porque algumas pessoas podem tá começando. Então eu acho importante, pelo menos, tá dando algumas dicas aí pra os iniciantes. Esse encanamento aqui, vocês vão procurar deixar o boss depois do encanamento. Vai ter que ficar o encanamento entre vocês e o boss. Dessa forma, como vocês estão vendo aí, o grupo consegue levar numa boa o boss aí. Fiquem sempre atentos que vai chegar um momento da porcentagem da vida dele que ele vai usar um ataque e deixar todo o grupo em stun. Aí vocês não vão conseguir usar nenhum tipo de ataque. Em alguns trechos também ele vai começar a utilizar e sumonar alguns aliados. Mas é bem facinho. E continuar na estratégia, ganhou. E é isso aí. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado aí por assistir o vídeo. Se você gostou do vídeo, mete o pezinho no like aí. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho pra receber as próximas notificações aí dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!